Música Cerca de 250 funcionários da montadora Kaoa Sherry se reuniram na última sexta-feira para protestar contra o fechamento da linha de produção anunciado no último dia 5 de maio. A empresa pretende suspender as atividades até 2025, quando passará a operar produzindo carros elétricos. Com o anúncio do fechamento, mais de 450 funcionários dos setores de produção e administrativos deverão ser demitidos. E no dia de ontem, convocou uma reunião onde ela formalizou que vai ter o fechamento da empresa. Então, nós tivemos a assembleia hoje no sindicato de Acreir, onde foram passadas as dificuldades que estamos enfrentando, na verdade, e fomos pegos de surpresa. Isso para a gente é um choque, porque o momento que nós estamos passando no Brasil, momentos de fome, um trabalhador ficar desempregado logo agora, com mais de 14 milhões de desemprego, e a Kaoa Sherry vir e dar um choque nisso, nos trabalhadores, foi demais. E sem contar também que a Kaoa Sherry foi uma das empresas que mais produziu na pandemia. Em 2020 e 2021, ela não parou em momento algum, enquanto as outras montadoras paravam por falta de peças, por falta do microchip, semicondutores, e a Kaoa Sherry foi a que mais produziu. O presidente da Câmara Municipal, Paulinho dos Condutores, esteve presente na manifestação e destaca a importância do diálogo entre a empresa, trabalhadores e poder público. Eu acho que é importante agora a movimentação de todos os vereadores, do prefeito, para que a gente, politicamente, tente coibir essa situação. A gente viu o que aconteceu na Vibrais, a força política foi importante, e agora também aqui na Sherry, a nossa força política, possa garantir o direito e o posto de emprego dos trabalhadores aqui em Jacareí. Com certeza, vamos fazer de tudo para a empresa continuar, até mesmo porque teve algumas isenções fiscais aqui da empresa, agora não é justo que a empresa, sem dar satisfação nenhuma, feche as portas e vá embora. Então a gente vai trabalhar muito para que ela continue aqui na nossa cidade, para garantir os empregos. Após a manifestação em frente ao sindicato, os trabalhadores se deslocaram em passeato até a prefeitura municipal, com o objetivo de se reunirem com o prefeito Isaia Santana. A Caua Sherry se instalou aqui em Jacareí há 10 anos atrás, com a promessa de gerar 4 mil postos de trabalho. E com isso ela teve uma série de isenções fiscais. Então não é só uma dívida com os trabalhadores, ela tem uma dívida com o município dizendo que vai fechar. Então a gente quer que o prefeito Isaia Santana, assim como também os vereadores, se somem na luta junto com os trabalhadores, porque a gente assistiu aqui no Vale do Paraíba nos últimos anos vários fechamentos de fábrica. A Ford, a LG, e a gente vive hoje uma situação conjuntural no nosso país que está muito difícil. Para quem está trabalhando, está difícil chegar no final do mês com dinheiro para pagar as contas e sustentar a família. Imagine para quem ficar desempregado. Então a gente espera, porque o prefeito, a Câmara de Vereadores, assim como o Legislativo e o Estadual, tem poder para que cobre da empresa, para que ela não vá embora, para que ela fique aqui. Após a reunião, a prefeitura comunicou em nota que está trabalhando para que a empresa, sindicato e o governo do Estado cheguem a um ponto em comum e também para reduzir os impactos negativos, caso a decisão da empresa seja irreversível. Música Música Música